Vou pedir, por favor, só para vocês mandarem um ok no chat Se está todo mundo me enxergando Se está todo mundo me escutando Tudo certo? Obrigado, Rodrigo, Carlos O papo, turma toda aqui, falou bastante gente junto Pessoal, vamos lá Primeiro, obrigado pelo tempo de vocês, disponibilidade Meu nome é Thiago, estou na área de e-commerce Deve fazer pouco mais de oito anos Especificamente em meios de pagamento Soluções de check-out Já tive passagem por diversas empresas E hoje eu estou na Estela muito mais por uma convicção de como o produto foi formado E eu vou dar uma passada rápida, mas o objetivo hoje aqui não é ficar fazendo java ou qualquer coisa do tipo É ajudar vocês a entenderem alguns assuntos de termos práticos E não vou inventar roda No e-commerce vocês que estão aí há algum tempo sabem que menos é mais Então eu não vou ficar passando aqui soluções mirabolantes São itens simples, práticos de serem aplicados E que trazem efetivamente na ponta a conversão melhor Trazem uma experiência de compra mais interessante Vamos lá Faz 30 dias mais ou menos que o webshoppers foi divulgado Sei que parte de vocês leu, sei que parte de vocês às vezes passou o olho Então o que eu fiz aqui de forma muito objetiva Que é a minha característica É repassar o que foi dito no webshoppers Até porque parte do que foi dito serve de embasamento dentro dessa pesquisa que é feita no webshoppers Para corroborar com o que eu vou passar para vocês Então eu trouxe não só... Ah, isso que legal Eu não trouxe só dados de webshoppers Eu trouxe também de uma ferramenta americana A Emacter Que eu tenho, além de assinar Ele tem uma página aberta Depois vocês quiserem dar uma olhada Ele traz pesquisas hoje do mundo todo Obviamente de mercados mais maduros Principalmente Estados Unidos China Que não é um mercado maduro Mas que sempre é um mercado que tem uma... É, é um volume financeiro muito legal Então, visão geral, pessoal Crescimento nominal 2015 versus 2016 15% Taxa real de crescimento 13% Esse é o número que a gente tem que se apegar A gente repara aí Caiu Versos 20 e tantos por cento Nos últimos anos A gente deu uma queda Normal Acho que todo o mercado caiu Mas Antes de crescer 13% Do que a indústria automobilística Caiu 7% Então Acho que a gente ainda tem motivo para comemorar Ticket médio Cresce um pouquinho Vai para 388% Aqui na verdade O crescimento de ticket médio Se dá Inflação, óbvio Mas também diminuição de crédito grátis Então Essa história de crédito grátis Praticamente acabou O consumidor já está Mais adequado Mais Aceitando mais O fato de que vai pagar frete O que é uma política saudável A gente falava muito disso Num passado próximo A gente teve um aumento Da classe A E B Isso, claro Consequentemente aumenta também O ticket médio E aí Inflação alta dos preços Tá Crescimento De 3% Só no número de pedidos Isso com certeza É impacto Da crise Tá Próximo slide Que eu trouxe aqui Para vocês É Ainda em cima Da visão geral É Como é PDF Pessoal O recurso Da ferramenta Não aceita Word Então as animações Não ficaram Ideal Tá Então vocês vão ver Que o texto Aqui é igual A ideia era Mostrar só Mudar o gráfico Aqui Você vê também Que a intenção De compra Em 2015 Despenca Consequência da crise Com certeza A expectativa Para este ano Em Black Friday É muito melhor Porque A gente tem Represado Faço a pergunta Sempre de volta Eu por exemplo Tenho Tênis Computador É Uma série de produtos Que eu estou Represando sim Para Comprar do Black Friday E Então acho que 2016 vai vir melhor Mas no final do ano Que normalmente A grande esperança Dos lojistas A gente comparar Um com o outro 2015 caiu bastante A expectativa De compra Tá Aqui a gente Traz um pouco Do número De consumidores A gente tem Um crescimento Quase Estável Porque foi só 3% Versos 22 Do ano anterior Né Então a gente Está chegando Num patamar Um pouco mais maduro Apesar de ter Muito espaço ainda Para Para crescer Quantos consumidores Temos Em cima Da faixa etária De renda Per capita Então A gente tem Aí Quem compra De Faz o e-commerce Rodar Com peso É O pessoal Que ganha Até Tem uma renda Até 8 mil reais Você tem Uma faixa Que foi crescente No e-commerce Com renda Acima de 8 mil reais Mas você pode Ver que até 3 mil Tem uma representatividade Tão grande Quanto a renda De 3 mil 8 mil Por que eu estou Falando isso? Onde que isso tem a ver Com o seu chegar? Isso aqui É onde você vai trabalhar Né Então você vai trabalhar Com uma renda Seu produto É para uma renda Superior a 8 mil reais Veja Você vai ter mais trabalho Você tem menos Público Comprador No e-commerce Talvez fosse melhor Você focar Num produto Se você tem Opção de trabalhar Com dois produtos Numa linha De menos De mais Enfim Tá? Próximo Idade Então A idade média Hoje Do brasileiro Comprador E consumidor De 43 anos E a gente tem As faixas detalhes Aí sendo Predominante Mesmo Entre 35 e 50 anos Já é uma mudança Se vocês pegaram Os relatórios De anos atrás Poderiam enxergar Um consumidor Um consumidor Abaixo de 25 30 anos Né Essas pessoas Foram ficando mais velhos É o que a gente já falava Na época E hoje A idade média De compra Já aumentou De novo Preste atenção Você não está Mais vendendo Para o Você não tem Que focar Mais No seu marketing Talvez Depende Óbvio Do seu produto Para uma pessoa De 25 anos O consumidor médio Já aumentou Já é uma pessoa Mais madura Tem uma renda maior Tá? É Próximo slide Aqui a gente fala Um pouquinho Da É Além da idade Como eu falei O recurso aqui De O negócio De Animação Não fica tão bom Né? É O poder aquisitivo Médio 4.700 reais E aí o pessoal Divide também Aqui por Por renda Tá? Eu vou passar Rapidinho aqui Depois vocês estão Convidados a assistir De novo E pegar esse material Que eu posso disponibilizar Para vocês Tá? Região Pessoal A gente já sabe São Paulo É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o E aí você tem Já o Paraná Mas já cai Bastante Então São Paulo Rio E Minas É De novo Pense nisso Se você for abrir Um e-commerce É Em Manaus Você vai ter que Ter um atrativo Muito interessante É Eu tenho Cases Eu não vou citar nome Para não expor Positivamente Ou negativamente Mas um Case de muito sucesso De Manaus Que ele traz Produtos regionais Bom Então ele tem Espaço para isso Agora sim Ele vai abrir Refrigerador Saindo de Manaus Talvez nesse exemplo Não é muito feliz Porque tem zona franca Enfim Mas Enfim Eletrodoméstico De forma geral Você vai ter um frete Muito caro Saindo de Manaus Tá? Próximo slide aqui É Muito importante Muito importante Aqui vai entrar um pouco Já A hora que a gente Entrar um pouco Nas telas Aqui de Checkout A pergunta específica é Que fatores fariam Com que você Passasse a comprar Mais produtos Online E com mais frequência Que costuma comprar hoje No Brasil Eu vou mostrar Dados dos Estados Unidos Da China Enfim Ter um site Preparado Para uso De smartphone E tablet A gente vem falando Pessoal que trabalha Na área De pagamento Sites responsivos Quando começou Que você tem Que desenvolver Você tem que Procurar Plataformas Se você trabalha Com uma Se você trabalha Com código aberto Você tem que pegar Seu desenvolvedor E trabalhar em cima Diz Você tem que ter Um site Ou responsivo Ou um mobile site Não dá mais Para você acreditar Que todo mundo Abre o PC E compra direto No computador E o fato É que apesar De 53% Das pessoas Dizendo que isso É muito impactante Eu sempre busco Comparar Com Eu sou web user De internet Adoro E eu sempre comparo Com a minha experiência De compra Eu compro Em casa À noite Quando eu chego Do trabalho Eu não ligo Com o computador Eu vou fazer isso No meu smartphone Obviamente E o fato É que Por muitas vezes Eu gosto Muito da ideia Do long tail E eu busco Ajudar Colegas Amigos E desconhecidos No long tail E absolutamente Nada contra Os grandes players Mas Eu acho Que é legal A gente Capitalizar As compras E busco Comprar Fugir um pouco Dos top 10 Até para Ver a experiência De compra Muito diferente Também E o fato É que Muitas vezes Eu calco Caindo nos top 10 Porque o cara Não tem Um site Responsivo Ou um mobile site Está aqui a pesquisa Falando exatamente A mesma coisa Preparar uma mensagem De smartphone Com desconto Para quem Compre De forma imediata Numa loja física A parte de mim É um ponto também Isso já tem um custo Mais elevado Já requer uma dinâmica Um pouco mais Trabalhosa É óbvio Que é interessante Mas não é tão simples Quanto a primeira opção A loja Ter um aplicativo Para que o Style Compre Veja A gente cai no mobile site No responsivo Eu Isso é uma opinião Exclusivamente minha Eu não tenho nenhum Embasamento Isso é só um feeling meu Eu não acredito Tanto em aplicativo Eu não acho Que você vai ter No seu smartphone Um aplicativo Para cada loja Que você compra A não ser que você Seja um Reduser Daquela loja Especificamente Que é o meu caso Então Eu vou pegar aqui Aplicativo de táxi Bom Você vai usar táxi Com frequência Aí compensa você ter Um Um aplicativo de táxi Agora Se você vai comprar um tênis Depois um computador Depois um instrumento musical E depois Enfim Qualquer outro É muito difícil Você ter um aplicativo De cada loja Né Eu acho complicado É Enfim É uma opinião De novo Exclusivamente minha Receber uma mensagem Do smartphone Com oferta De compra A gente já Já viu muito similar Com a proposta De cima Receber e-mail De promoções A famosa Newsletter Ainda é o canal Que me dá Distribui E tem que usar Legal? Vamos lá Próximo Aqui já é uma visão Dos Estados Unidos Né Então De novo Mobile Para trazer um pouco Da realidade americana Que é um mercado Muito mais maduro Do que a gente E que Em mais de 90% Dos casos O que acontece lá Um ano Seis meses Dois anos depois Acontece no Brasil Tá Então A pergunta É Quem Pretende A pergunta é essa Quem pretende Usar uma carteira Um mobile wallet Nos próximos Nos próximos Períodos de compra Vamos lá Pessoal É claro Para vocês O que é Um checkout transparente O que é Um mobile Uma carteira Um wallet A carteira Você cria Sua conta Ali O principal Exemplo Disso No mundo Que está mais Difundido É o Paypal Tá Então Você tem Uma conta No Paypal Onde você tem Todos os seus cartões Né Ele foi o primeiro Ele é o que está Mais difundido É E o checkout transparente Você não armazena Seus dados Em muitos casos Você simplesmente Tem que digitar Todas as vezes Né No mobile Faz todo sentido Faz muito mais sentido Que é prático Né Então homens Pretendem usar Muito mais do que mulheres Né E de novo Olha só que interessante De 18 a 34 anos Um percentual Muito maior Do que as pessoas Mais velhas Ou seja Olha só De novo O que está acontecendo Quem é mais jovem Já entendeu Que isso é prático Então E essas pessoas Hoje tem uma renda menor E essas pessoas Vão crescer E vão ter uma renda maior E aí você não vai ter Uma wallet Na tua loja E aí você vai perder Venda Assim como o mobile Alguns anos atrás Né E aí a gente já falava isso Muita gente não se preparou E agora está correndo Atrás do prejuízo Tá E aí depois as outras faixas Detárias É Proximo slide A gente fala aqui De Eu acho que eu passei Uma a mais Perdão Tá Mobile no Brasil Né Então olha lá A gente já chegou Em 12% De venda De todas as vendas Online Já são via mobile Pessoal 12% é exatamente O número Dos Estados Unidos Do mercado muito mais maduro Do que a gente Há um ano e meio atrás Ou seja Muito crescimento Muito rápido Volta a insistir No mobile Tá É Óbvio que Esse 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 12% Vou voltar aqui de novo Esses 12% Eles A gente Não sei se vocês conhecem A China inventou Criou aí uma nova Nomenclatura Que é Out to all Offline to online Então Você tem As compras No mundo online Eu falei o contrário Perdão É offline To online Você faz a compra Online to offline Você faz a compra online Mas você tem Aqui a entrega física Exemplo Simples é Comprei No mobile Comprei no e-commerce E retirei fisicamente O produto na loja Outro Outro exemplo Muito claro disso É Táxi Como funcionava um táxi Antes Você usava o táxi Tirava o dinheiro E pagava Como funciona um táxi Hoje Você paga Para o aplicativo Então Esse out to all É mais ou menos isso Eu tenho certeza Que esse número Obviamente Que teve um crescimento Muito rápido Muito grande Parte pelo Out to all Seguindo um pouquinho Aqui A gente tem Results for using mobile Payments according to mobile Payments Isso aqui é o mercado da China E aí a gente volta Para o wallet Para o mobile Perdão Esse aqui é para o mobile Então Como funciona O mobile É mais conveniente Exatamente O que eu acabei de explicar Da minha realidade Eu chego em casa É muito mais conveniente Que ligar no computador É ligar Até abrir meu celular Muito mais rápido Não precisar de dinheiro Ou cartões de banco Mais e mais vendedores Online Vendendo Mobile payment Descontos E um valor menor Então quer dizer O mercado da China Também enxerga O mobile Como uma nova tendência De novo Então estamos falando isso Muitas e muitas e muitas E muitas vezes O long tail A loja menor Não se preparou Para isso Tenha certeza Que você está perdendo venda Você está engargalando As suas vendas Se você não tem Responsível Ou Mobile Commerce Então Vamos seguir aqui Eu prometi que ia durar meia hora Eu já estou falando mais com minha boca Vamos lá Memes de pagamento no Brasil A gente tem Ele está estabilizado Praticamente A gente tem aí 75% Cartão de crédito 20% de boleto 7% de outros meios de pagamento Outros meios de pagamento Débito E outras formas Que a gente tem no mercado Menos usuários Então o cartão É a mina dos olhos O boleto É O boleto é uma faca de dois gumes Porque 20% De pessoas optam Por pagar No boleto É muita coisa Em compensação A conversão de boleto Varia de 20% A 50% Ou seja A conversão de boleto É ruim É baixa Muita gente Emite boleto Você troca Eu estou aqui Não pago Então Existem lojistas Que caminham Para o Cartão de crédito E querem evitar o boleto Mas olha que Hora que vem Que 20% Dos consumidores Optam por isso Também É difícil Os juros Subiu muito Né É Boa pergunta Carlos Vou falar disso É Os juros subiram Também no cartão De crédito Então o boleto Se torna uma Opção vantajosa Né É Uma faca de dois gumes Resumo Enquanto tivermos 20% Pagando boleto Você não vai poder Fugir dele Você vai ter que ter O Carlos Me fez uma pergunta O seguinte Agora com o boleto Registrado Vamos observar O prejuízo Carlos Você tem toda a razão Você vai conseguir Fazer uma análise Mais profunda Vamos falar de Boleto registrado Rapidamente aqui Pessoal Se vocês trabalham Com uma Com uma Normalmente Tá É muito difícil Que vocês É muito Muito raro Tá Normalmente vocês estão Com um parceiro Gerando boleto Seja o banco Seja o mistério Tá É Não esquentem a cabeça De vocês O banco central Vai exigir Dos parceiros Que haja Essa regulamentação Existe uma possibilidade Que você Tecnicamente Faça ajustes Na tua plataforma Ou na tua loja Diretamente pro seu desenvolvedor Existe essa possibilidade Mas não é algo Que vocês tenham Que se preocupar Vamos ver aqui Davi Davi Segura Segura a bronca Até que Ah Então Isso mesmo Davi É isso que eu estou falando É Se vocês trabalham Com um parceiro Aqui na Estela mesmo Hoje Hoje Neste momento Que eu vos falo A Estela não está trabalhando O boleto registrado Ainda E muita gente Está me ligando Falando Tiago Boleto registrado Está aí E tal Não é uma preocupação De vocês Isso Quem vai ter que resolver É a solução Que prover O boleto Tá Então a gente Aqui na Estela Já está Tem alguma Lovação Enfim Imagina que Os meus concorrentes Por exemplo Vocês que estão aqui Para pagar Imagina o item Também Devem estar fazendo O trabalho deles Isso não é algo Que você Logista Tenha que se preocupar Tá Isso vai ter Essa regulamentação O Banco Central Cobra De nós Que nós Nos adequemos Ao Boleto registrado Legal Vamos lá É Cenário de parcelamento Então a gente Tem aqui A vista Subiu Para 42% Parcelado De duas A três Vezes Praticamente Estável E acima De três Vezes Caiu Nossa Mas que absurdo O Brasil Não está Parcelando Não Todo mundo Diminuiu O número De parcelas Porque o juros Está muito caro Difícil Quem consiga Viver Recebendo O pagamento No fruto Você precisa Antecipar Se parcela Até 12 Você vai pagar Juros De 360 Dias Então As lojas Diminuíram Existe uma loja Também não vou citar O nome aqui Que fez o contrário Ela abriu Para 14 Vezes É uma estratégia O que ela pensou Ela pensou O seguinte Eu quero Atingir mais Pessoas Se eu diminuir A minha venda Cai Porque aquela pessoa Que não pode Pagar Oito Vezes Não vai Comprar Comigo Vai esperar Vai enbergalar Compre Enfim Então Ela ampliou Para 14 Vezes É uma loja grande Para você ter 14 Vezes Na tua loja Você tem que fazer Uma negociação direta Com bandeira Não é simples Mas o que eu quero dizer É o seguinte Se você diminuiu Para 8 A estratégia Dessa loja Foi aumentar Para 12 Fazendo um paralelo O que essa loja O que essa loja fez Subiu o preço Porque Muita gente Principalmente Vocês viram Que quem Leva o e-commerce É renda Baixa de 3 mil De 3 mil 8 mil Quase igual A renda Baixa de 3 mil Reais Sinceramente Por muitas vezes Minha esposa Ela não quer Subir o preço Do produto Ela quer saber Quanto que é a parcela Então Tem que pensar Nessa estratégia Tá bom Vou pagar os juros Eu vou pagar os juros Mas quem vai pagar Muitas vezes É o consumidor final Então É um tipo De pensamento Que Eu pelo menos De novo Pneu exclusivamente Minha Acredito mais Acho que Dependendo do público Que você atinge Manter a sua parcela Em 12 vezes E aumentar o preço E divulgar Em caixa alta O preço da parcela Faz mais sentido Aí muita gente vai falar Ah, mas Thiago O Buscapé Me ranqueia por preço Não sei o que lá Gente Se pagar a vista O preço é tanto Eu sei Dá mais trabalho No XML Que você manda Porque você vai ter que configurar Um XML Com o preço a vista Para mandar para o buscador E o preço No teu site É Dá trabalho Se você fazer e-commerce Beleza? Muito bem Próximo slide Ah, isso aqui é muito legal Eu vou falar um pouquinho Para dar uma visão global Consumidores em lojas internacionais Eu estou mostrando esse número Porque eu quero mostrar Por que Por que que está aumentando O número de consumidores internacionais O dólar está caro As pessoas que costumavam Trabalhar de uma vez por ano Fazer compra Já entenderam que Não está valendo a pena Então O número sai de 7.3 De penetração De acessos únicos Para 14.15 Dobra em dois anos O que está acontecendo? Vou mostrar Não é só isso Óbvio Mas vou mostrar um pouquinho Do que que é Tá? Olha lá Quem são os sites internacionais? Quem são os Os queridinhos dos brasileiros? Uma loucura A gente tem aí A A A Amazon Crescendo absurdamente Tomando o lugar Da área express Da chinesa Você tem o eBay estável Uma ferramenta já muito antiga Uma Comercial Um Comercial O Deatrim Perdendo espaço também E a Apple Store Praticamente estável também Então Por que que a Amazon tem tomado Tanto espaço Das pessoas? Então Como eu falei Eu vou mostrar uma parte Óbvio Que uma parte Desse tomado Espaço Talvez O número de SKU De produtos Que ela oferece Mas existem outros fatores também Né? É Vamos lá Próximo slide Aqui Esse Aqui começa um pouquinho Do que eu queria comentar com vocês Eu falei Não vou inventar a roda É simples Estou No checkout Da AliExpress AliExpress É um marketplace Chinês E criou O Alipay Né? Olha só pessoal Olha que diferença Dos nossos Alguns detalhes Que eu marquei aqui Olha só Primeiro Todos os certificados De segurança Não estão escondidos Lá embaixo no rodapé Estão bem aparentes Isso faz diferença As pessoas Prestam atenção nisso E se não prestam Elas estão Quatro Elas precisam ver Alguma coisa Alguma marca De segurança Depois Abre para vários Meios de pagamento Eu não sei ainda Sinceramente As pessoas ainda Insistem em ter O checkout Transparente Que é a digitação Do cartão Que é um óbvio Tem que ter para pagar Mas eu não sei Por que as pessoas Se limitam Gente Põe Põe O cara que gosta Do pagamento Y, X ou Z Ele vai esconder por isso Então tem boleto Aqui também Tem débito Tem débito E débito É uma experiência horrível Mas tem que ter Né? Por que que Por que que eu estou falando Que é a experiência horrível Do débito? Alguém já comprou em débito? É No e-commerce Você não compra com débito Né? Vamos combinar Aqui Você é direcionado Para o site do teu banco Muitas vezes tem que pegar o token Aqui do teu banco E no final das contas Você faz uma transferência Né? Mas Tem gente aqui Não trabalha com cartão de crédito Porque pagar não deve Tem que ter Né? E outros níveis de pagamento Então olha que legal Tá claro Tá transparente Tá limpa a tela Com todos os certificados de segurança Como eu falei para vocês Olha só Ele tem aqui o OneClick Que é o Quero armazenar meu cartão no Alipay Não é simples Você tem que ter uma série de certificados de segurança Para você chegar nesse nível Por isso Que existe o Estelo A Estelo Eu provei isso Por exemplo Né? Então Lojas menores Não vai compensar o investimento Que você vai ter que fazer Para ter Esse tipo de produto Né? Vamos dar uma olhada aqui na Amazon Né? Olha só a Amazon Pessoal A Amazon Pai 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 Aqui ó A Amazon A Amazon Também tem A solução De pagar De armazenar Os dados do cartão Diário na compra E a Amazon Diferente um pouco Do que o Ad Faz Ela Ela deixa A opção Isso Infelizmente Eu não consegui pegar De outros países Mas ela Ela faz o checkout Direcionado Por país Ela tem hoje Checkouts no mundo Onde ela traz soluções De pagamento Específicas Daquele mercado E olha só que interessante Ela já pesquisou Aqui no Brasil A grande massa Paga com Checkout transparente Que é o que? É pegar o plástico E digitar Então aqui no Brasil Quando você chega No checkout deles Você tem essa Essa Esse checkout Link Transparente Mobile Olha só o mobile É Você vai fazer O seu mobile Site O seu Responsivo Enfim Ficou ali Categoria Não vai abrir Uma barra Na própria tela Vai pro teclado Do próprio celular Mais prático Isso aí pessoal Custa mais caro Mais difícil Mas contate mais também Né? Você vai fazer Não vai fazer direito Olha aqui Outro exemplo Vai fazer a digitação De cartão Na própria tela Do mobile Digita o Põe na tela Do celular Pra você Digitar No curso No teclado Do Do próprio aparelho Pra você fazer A digitação Né? Então são dicas Simples dessas Que fazem bastante Diferença pra vocês Tá? Aqui eu acho que Sai um pouquinho Da ordem Eu tinha um próximo Checkout Pessoal Que era O O checkout Da Ozone Dot UR Que é um Checkout Da Rússia Deu trabalho É um bom trabalho Pra chegar Nesse checkout Mas também É um checkout Transparente Que O cliente Mesmo digita Os dados dele Então Chegamos a uma conclusão No mundo todo No mundo todo As pessoas optam Preferem O checkout Transparente Mas no mobile Como você Acabou de ver As pesquisas As pessoas Preferem o wallet Principalmente As mais novas E lembre-se Elas vão crescer E vão começar A preferir isso Tá? Vamos lá Vamos falar rápido Gente aqui de Estelo Permitindo fazer javar A Estelo tem dois produtos De prateleira Um deles é o próprio Checkout transparente É Não tem muito O que explicar Nesse checkout Na verdade A gente tá hoje Mais de 90% Das plataformas Se você usa uma plataforma Se você usa uma plataforma A gente já tá integrado Então basta você Acionar a plataforma Com ticket Ou ir no próprio Painel da plataforma E acionar Adicionar ali o Estelo Como uma forma De pagamento E o seu look E o seu layout Não muda Absolutamente nada Mas a Estelo Que tá processando Fazendo antifraude Garantindo a fraude Fazendo gateway Tem tudo Poleto A gente faz De novo Todo o processamento Todo o checkout Tá Eu tenho Também O que a gente chama De carteira de Da wallet Então Aí Eu tenho uma conta Com a Estelo A Estelo É do Banco do Brasil E do Bradesco Logo Eu tenho Ciência Eu tenho segurança De que eu posso Fazer o pagamento Pela Pela Estela Então Você clica na Estela Vai abrir um lightbox Você vai entrar Com o seu CPF E senha Vai logar Ele já vai ter Os dados de pagamento Os seus dados De cartão Então qual que é o benefício Aqui É você não precisa Preencher o cadastro Preencher o dado Do cartão Código de segurança E etc E aí você vai Finalizar Tá É de fato Os slides aqui Deve ter uma portada A gente Como É isso Tá pessoal A Estela É um produto Do Banco do Brasil E do Bradesco A gente tem Dois produtos De prateleira Então se você Está hoje Satisfeito Com o seu check-out Transparente Você usa o Gateway Você usa o Antifraude Y Você usa os adquirentes AC Você usa a Van XPTO Beleza Por que você não Digestiona a carteira Da Estela Inevitavelmente O Banco do Brasil Bradesco gera Uma demanda Orbiênica E você tendo Mais um meio de pagamento Como Estela Não vai te atrapalhar Em nada muito Pelo contrário Vai te agregar Mais funcionalidades Agora Thiago Eu estava pensando São quatro Cinco Seis fornecedores Diferentes Cada um Com o seu custo Cada um Com a sua administração Bom Está aí a Estela A Estela Tem um custo Hoje praticamente Como preço de adquirente O custo A vista Dois a seis Sete a doze É um percentual Para cada Pedaço A vista tem um custo Dois a seis Tem um custo Sete a doze Tem outro custo Só que a diferença É que com esse custo Único Eu faço o processamento O antifraude O gate A garantia O extrato eletrônico A van Então eu faço tudo isso E ainda por cima Tem Banco do Brasil E o Brasil por trás Para chancelar Fomentar isso Para vocês Tá A gente Está tudo Pessoal Perdão Talvez quando o pessoal Do e-commerce Foi subir Saiu da ordem A gente também É responsivo Óbvio Não preciso nem dizer isso A gente tem tanto Responsivo Quanto o mobile Site Vai depender um pouco Da integração Da plataforma Mas eu tenho as duas Para atender todo mundo Tá Basicamente É isso Eu falei que eu ia ser breve Levei 36 minutos 33 na verdade O Luiz faz uma pergunta já Olá Thiago Você sabe informar Se existe um módulo Para check out Sim Sim Luiz A gente tem do módulo Um ponto No Magento Um ponto seis Para cá A gente já tem módulo Disponível Eu não Eu vou Eu vou Mandar me ver Aqui no grupo A gente já tem Esse módulo pronto E a gente tem Além do nosso time De integração Interno Luiz Eu tenho uma parceria Com uma Não vou abrir aqui Tem uma Colecida de mercado Uma parceria Com uma empresa Que caso haja Alguma dor de cabeça Que as vezes O teu Magento É customizado E o módulo Não vai plugar De bate pronto Então a gente tem Uma parceria Com uma empresa Terceira Que faz Esse ajuste Fim No caso Haja necessidade Eu estou divulgando Aqui na tela O meu e-mail E aí eu posso Passar o módulo Luiz E os contatos Do meu time de TI Também Para te ajudar Beleza Pessoal Perguntas Dúvidas Algo que Eu posso Ajudá-los Desculpa Mais alguma Uma informação Que eu Que alguém Queira saber Legal Pessoal Obrigado Agradeço a atenção De todo mundo Meu contato Está aí na tela E eu fico à disposição É O que for necessário Opa Desculpa Tem mais uma Só mais uma Do Davi Davi É Sim Temos um módulo E o comércio Também O comércio É um pouquinho Mais delicado Quase sempre Pela nossa experiência Difícil dar O plugin Mas a gente também Tem uma empresa Terceira Que dá uma força Me manda um e-mail Davi Davi De perdão É dali É dali Me manda um e-mail Que a gente faz Na ponte aqui Eu te explico melhor O comércio É um pouquinho Mais complicadinho De bater O santo De primeira sempre Tá bom Pessoal Muito obrigado De novo Um abraço Tchau Tchau Tchau